Hoje aqui nesse motel não vai ter roupa no chão, não vai ter língua no céu, na boca Hoje essa intro não liga, calma que não é briga, é que ontem vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança, chorando igual criança, bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo o muro, a consciência não pesou, me deu muro Não sabe ela que ela confiou a dor, a causadora de tudo A lente ama, viu? Não é pouco, a lente ama pra caramba, viu? Foi um choro mais doido que o meu, doido meu, e seu doce em cada lágrima que ganhou A lente ama, viu? Não é pouco, a lente ama pra caramba, viu? A lente quebra a vida e eu quero só o seu arrego Igual a ela, só tem ela igual a eu